Estamos aqui com o Filmo Camus, que vai falar sobre este evento que está acontecendo hoje em Maracanã, o trigésimo nome, Paixão de Cristo. Tabacena, é um prazer muito grande, você que é um maracanaense, que agora está no interior, a gente fica muito feliz pelo seu trabalho. E estamos agora na encenação, a Paixão de Cristo. Nós temos uma encenação na nossa Paz do Saara, lá na Casa Rodolfo Deófico, com o grupo Sagoas. Temos outra encenação no Acaracuzinho, temos também esta daqui, Acaracuzinho, com o grupo Fanoel, e aqui com o grupo Almiduto. Então, o custódio chega já por aqui com a gente, para apresentar este grande acontecimento pela trigésima nona vez, que se apresenta aqui na nossa Paz do Saara e aqui no nosso Maracanã. E estamos aqui no Boa Vista, muito feliz, com o custódio. Estou aqui com o Firminho, e o Firminho vai assistir também a encenação, a Paixão de Cristo. Obrigado!